Ela Anda Pela Rua Existe um grande amor E apesar de todo sofrimento É feliz O amor é a resposta O amor é a resposta Para o mal Que hoje vemos assaltar O nosso irmão O amor é a resposta O amor é a resposta Para quem não encontra neste mundo a solução Somos todos como crianças de um mesmo par Pretos, brancos e mestiços Pardos e orientais O nosso pai do céu É toda raça e cor E a verdade que nós precisamos É o amor O amor O amor é a resposta O amor é a resposta Para o mal Que hoje vemos assaltar O nosso irmão O amor é a resposta O amor é a resposta Para quem não encontra O amor é a resposta O amor é a resposta O amor é a resposta Para o mal Que hoje vemos assaltar O nosso irmão O amor é a resposta O amor é a resposta Pra quem não encontra neste mundo a solução O amor é a resposta O amor é a resposta Pra o mal Que hoje vemos assaltar o nosso irmão O amor é a resposta O amor é a resposta Pra quem não encontra neste mundo a solução O amor é a resposta O amor é a resposta Pra o mal Que hoje vemos assaltar o nosso irmão O amor é a resposta O amor é a resposta Pra quem não encontra neste mundo a solução O amor é a resposta 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 Obrigado.